E aí, Game Manicos do YouTube, aqui quem fala é Matarazumitsu, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de Borderlands 2, galera, e aqui eu tenho dois inscritos do meu canal aqui, e aí, Kabukaz, ele é o Zero aqui, como vocês podem ver, ó, Motherfucker Balls aqui, ó, ué, cadê o Lucas, velho? Nossa, olha o Lucas onde tá, velho, olha isso! Alhou, né, mano, olha isso, o cara tá lá em cima do poste, olha o B10 aí, olha o bad girl, vamo aí, vamo lá pegar, então, galera, nessa missão a gente vai pegar aí o couro daqueles bichos fedorentos lá, os meus amigos aqui vão me ajudar aqui, ó, os caras que tudo é, é, então, os caras que é tudo trope de elite. Ô, gente, é pra cá, tá? Não, mas vamo pegar lá na frente, também tem bolimão lá na frente. Beleza, bora, beleza, hein, tá? Nossa senhora, olha quantos tiros. Mata tudo, mata tudo, queima eles. Toma. Nossa, o bicho já sai nascendo no meio da geleia ali, fi. Ó, ó, os caras, são tudo mercenários, fi, os caras saem já catando tudo. Vamo catar aqui o radinho, a pilha aqui, galera. Nós temos hijacko o trem que correu por... Só que coisa eu vou roubar item invisível aí. Tô ligado. Vamo lá, galera, vamo lá. Vamo catando... Nossa, catei a arma que não ia catar, não era pra me catar, catei sem querer. De boa, depois você vende lá, mas fica muito rico. Tá, então. Ô, cuidado pra vocês não matarem os bichos, hein, mano, que a gente precisa pegar o couro daqui do fedorento, ó. Uhum. Pra isso a gente ia contar aqui com o nosso ninja aqui do grupo aqui, o Kamikaze tem uma espada estilo Death Vader. Uma espada lá, Jedi. É, beleza, eu prendo eles lá, mas eu vou dar uma espadada, beleza? Dá pra não matar, hein, mano. Aqui tem um... Não, não, mas dá pra pegar os bullimons aqui e pegar o pelo do mesmo jeito. Não, não, tô ligado. Se eles aparecerem, né. Ali, 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 já. Já tá ali. Olha lá, já tem um lá, ó. Nossa, o cara já prendeu já antes de... Aparecendo eu, mano. Nossa, eu não, eu dei um tiro só. Tem que pegar esses maiores. Dá pra não matar, hein. Vai atirando, vai atirando de leve. Ah, matei, bosta. Não, eu matei não. Pegou? Eu matei não. Pegou um. Ah, pegou um. Boa. Pegou dois. Nossa, o bicho me deu um soco mesmo, animal. Peguei um aqui também. Vai, pega aí. Aê, boa. Já completamos. Isso que é equipe, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos devolver lá pro bigode rapidão. É, zero jogo uma hora. Que isso? Os caras são muito bostos, galera. Os caras são muito elite aqui. Cê é louco? Olha isso. Eu tô vendo o zero invisível. Como é que o cara fez isso? Olha aqui, eu falei que é ninja. Que isso, fio. Ninja do futuro. O bicho até desaparece. Ah, o outro aqui também. Que isso, tio. Olha lá. Olha a espada do bicho. Caraca. Chega a brilhar tudo. Mas então é isso, galera. Agora a gente vai... Acabou de completar uma mini missão. Uma missão secundária do jogo. Que era pegar a pele daquele sedorento. E agora a gente vai lá devolver pro bigode lá e ganhar a nossa recompensa. Que é uma sorte igual uma doze. Ah, acho que vai ser aquela skin lá, velho. Que eu tava vendo lá. Que é uma sorte igual uma doze. Ah, é? Então vamos lá. Eu acho. Vamos lá, galera. Vocês estão cansados já? Nossa, a gatinha do Lucas aqui tá até bufando aqui. Tá cansada já. Nossa, da hora que ela suspira que nem homem. Tô meio cabreiro com essa doida aí. E aí, bigode. Fala comigo aqui. Que seu idade pra nós aqui. Nossa, acabei escolhendo a arma sem querer. Nossa, meu. Peguei a arma, nem vi. Metranca. Eu escolhi a metranca. Até que não é ruim a metranca não. Vou equipar ela. 42 de dano tem a metranca, mano. Nossa, eu tinha uma sniper aqui. Também nem sabia. É, tem sniper. Mas galera, vamos lá matar o boss então. Bora lá. Bora lá então, vamos lá. Partiu. Partiu. Os mercenários aqui. Olha lá então. Esperem por mim. Caraca, esse ninja... Ô louco, esse ninja some mesmo do nada, fi. Olha que ninja. Não, é... Aquela é uma ilusão, mano. Olha só, o cara deixou uma ilusão, mano. O bagulho é muito B10 esse ninja aí, cê é louco. O meu clone vai sacando e eu vou... É, então, escolhi mesmo. Falei, caraca, cadê o cara? Sumiu do nada, tá louco? Será que eu bebi demais, tipo assim? Sacou mesmo. Falei, é muita dork, eu falei, não é possível. Vamos lá, vamos apagar geral aqui dentro já. Vamos acabar já aqui, ó. Onde é que matou, ó. Vamos lá. Mano, mano, você já morreu e tá tudo aqui. Calma aí, galera. Não vou brigar não, não vou brigar não, senão eu vou morrer. Vixe Maria. Obrigado. Eu tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo. Eu tô morrendo, tô morrendo. Nossa, cadê, cadê os caras? Olha o psicopata correndo aí. Nossa, o psicopata aí, véi. Olha o psicopata aí. Nossa senhora, o bicho pula que nem um macaco, filho. Você é louco. Ele tá pulando que nem uma... Opa, na cabeça, na cachola. Toma na cachola, neném. Aqui só tem atirador de elite, galera. Aí os caras aqui não perdoam mesmo não, olha. Não adianta pular não que você vai pra vala. Sai, sai de mim, sai de mim. Nossa senhora. Olha. Toma, psicopata. Debo mental, você é louco, filho? Quer vir correndo pra cima de mim? Vai ter uma caixa de arma ali, então. Não esquece de dividir com os amigos. E... Open. Pode tacar o pé ali, cara. E... Open. Galera, eu só vou dando... Só dando uma dica pra vocês que o bicho vai pegar agora. Então vamos na calma. Nossa, olha isso, velho. O cara suicida mesmo, velho. Deixa eu equipar umas armas boas aqui já, porque o bicho vai pegar, né, galera. Então vocês sabem como é, né. Sabem como é. Vou botar meia doze aqui já. Ah, foi assim mesmo, galera. Bora, bora, bora. E tá aí, galera. O primeiro chefe da missão, galera. É, bitch. É o boom. Boom vai ser cabum, rapaz. Você vai morrer, seu animal. Bora lá, que aqui é os mercenários, filho. Nossa, já desci na cabeça de um sujeito aqui que tava embaixo já. Nossa, olha isso. Atira um cara lá, porra. Nossa senhora. O cara não pode atirar, galera. O bicho é apelão. Ele só fica ali em cima daquilo lá. Toma a granada aí, tio. Matei, matei, matei. Nossa, já? Caraca. Cadê ele? Desceu? Olha o pequenininho. Cadê o pequenininho? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não, ele tá aqui em cima. Olha aqui. Tras de você. Nossa senhora. Sai daqui, psicopata. Nossa, o psicopata tá me dando olé aqui, filho. Tô ficando tonto já. Ô, caraca. Toma no meio da cachola, seu animal. Caraca, bicho. O bicho me deixou tonto aqui, velho. Opa, vou dividir as coisas aí, galera. Nossa, tem uma granada aqui, bro. Nossa, é só granada. Também tem um monte de granada aqui. Não, granada tem que ter que ficar a espada, né? Cadê? Cadê? Você tem uma granada, moda. Essas mudaram o jeito que suas granadas se comportam. Você pode encontrar uma granada que se encontra em homens, ou se espuma em fogo, ou se espuma em fogo, ou se espuma em um binário de granadas. Eles são malvados. Ô, tem um armário de armas ali, vocês estão ligados, né? Ô, eu tenho que ver o que tem aqui. Vamos aí, galera. Vamos invadindo aí, já vamos ver o que tem aqui. Ah, escudo, velho. Não tem que fazer isso até eu sair do caminho. Entendeu? Se você atirar a granada agora, isso pode causar uma enorme dificuldade para mim. Nossa, escudo eu não quero, não. Eu estou apenas estando aqui, para mostrar a área que você deve atirar. Galera, vamos abrir esse portão aí, já, então. Vamos... Vamos abrir aí. Isso, mata tudo, mata tudo. Só com o canhão ali, o cara já vai arrebentando tudo. Ah, eu nem preciso atirar, então. Vamos só assistir esse... Então, deixa eu ver as armas que eu tenho aqui. Vamos trocar um pouco. Pegar essa arma aqui. Pô, aquela arma que eu tinha não era uma... Não era uma... Uma metralhadora, não. Era uma lança-granada, velho. Nossa, tem um cara bugado lá em cima. Nossa, isso aqui é uma 12, velho. Caraca, achei que... Tem um cara bugado lá no ar, velho. Nossa, na cabeça, fi. Deu até level up aqui. Caraca, deu um tiro na cabeça do maluco. Só deixa eu equipar aqui um... Ganhei um token aqui, galera. Vou equipar aqui no reload speed. Aê, aí sim. Olha o sniper aqui, atirador de elite. Nossa, na cachola. Toma. Toma na cabeça. Vixe, neném. Tem uma arma aí, ó. Tem uma arma aqui, ó. Tem uma ali atrás, 41. Uma pistola. Então, eu poderia ter tentado gerar uma mutação no avião do Capitão Flint antes do flash de frio. O que explica por que os homens estão criando o maluco. Cabaninha dos índios aqui. Shut up! Ok! Isso, cala a boca, o... Robô retardado, chato pra porra. Opa, outra arma aqui. Outra arma ali, 19 de dano. Tipo... Deu até atrás? É, então. Tipo, quase um lixo. Tem um hack aqui. Olha o Zorubu. O Zorubu que é o zero aí, ó. Nossa, isso aqui não é atira no ar mesmo, fi. O bicho tá voando e não é acerta no ar mesmo, ó. Não, faço isso. Ó. Eita, nós é muito atirador de elite aqui, fi. Não, eu não sou atirador de elite. Nossa, me prenderam aqui, ó. O que foi isso? Nossa, achei que alguém tinha me prendido aqui no ar. Mano, eu não consigo prender a mim. Tá bom. Infelizmente. Fiquei com medo até agora. Eu tô com medo na tua frente. Eu prendo o trem no ar pra mim na casa, porque eu não sou atirador de elite. É, tô ligado. Nossa, mata o urubu aí, ó. Passando aí. Nossa, só peguei no ar mesmo, fi. Ó. Vixe, cadê? Nossa, cadê o bicho, caraca? Vem, 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 vem. Nossa, o bicho tá pegando todo mundo aqui geral. Que porra é essa? Mataram? Boa, aluco. Deixa eu ir lá. Aqui é atirador de elite. Só... Nossa, errei. Toma, tio. Explode aí. Burn, burn. Os demônios do inferno. Nossa, os caras aqui são tudo mercenários, fi. Os caras aqui são todos carniceiros. Os caras vai, vai, vai que vai pra cima mesmo. Sem saber o dia de amanhã, ó. Olha lá. Galera, reúne aqui atrás aqui que a gente vai terminar o vídeo. Porque já estamos chegando nos 14 minutos. Cheguei o mercenário. Tô aqui, eu tô pra trás aqui. Chega pra trás aqui, chega pra trás. Chega pra trás pra gente terminar, galera. Terminar o vídeo dos Brody aqui, os co-op. Nossa senhora, quase cai na água aqui, velho. Cair na água aqui é vala. Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Dá um adeus aí, Kamikaze, pra galera aí. Nosso querido Ninja Zero aqui. E aí, Lucas. Dá um adeus pra galera aí. Adeus. Ah, legal. O cara foi curto e breve. É assim que eu gosto. Mas é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo aí, galera. Quem gostar do conteúdo do meu canal, se inscreva aí. Essa é uma das novidades que eu queria trazer pro canal, que é o co-op. E se Deus quiser, mais pra frente a gente vai fazer mais co-ops aí com alguns inscritos meus aí. Então é isso, galera. Se gostarem do vídeo aí, não se esqueçam de se inscrever no canal. Se gostarem do meu conteúdo. Um forte abraço a todos, galera. E fui!